Aí, até o Levi Menezes colocou uma coisa muito interessante. Eu reparto recursos para a saúde, fundo a fundo, para todas as prefeituras do Pará. Todas, sem exceção. Independente de partido político. Será que eu estou dando chefe branco para todas, todo mês? Porque eu passo para a prefeitura do PSDB de Altamira, a prefeitura do PSDB de Paragonia, de Terra Alta.